O sonho de trabalhar e morar fora do Brasil acabou atraindo Jéssica para uma armadilha. Ela e muitas outras jovens foram enganadas por Wanda, braço direito da misteriosa Lívia Marinho. E agora elas estão presas num país estranho, sendo obrigadas a viver uma dura e perigosa realidade. Que pizzaria garota foda, se é prostituição. Pra poder pagar o que eles querem. São 20 homens por noite. E aí? É o caso que eles mandarem, se você morre, cuida bem da coleção. Segunda, 5 da tarde, uma trama de Glória Pérez chega ao Novelix. Salve Jorge!